Salve, salve galerinha, aqui quem fala com vocês é o Constante Agora um vídeo comentado, ô glória, glória a Deus, hein Eu escutei um amém, irmãos Tá, vamos lá, esse joguinho que lançou hoje Dia 29 De julho de 2023 Que é o Patrulhando o Brasil Mais um jogo Da DG Mais um, né pessoal, mais um Vamos escolher aqui nossa fotinha Vai isso daqui mesmo, que é o padrãozão Colocar meu nome Tem como você carregar a foto também, você pode baixar uma foto Do Ghost, do Call of Duty, por aqui, entendeu Pode mudar Tô sem dinheiro, minha patente é soldado Aqui você entra na garagem E esse carro você desbloqueia vendo Se inscrevendo no canal da DG Aconselho você se inscrever no canal deles, porque eles fazem Anúncios, né, no canal deles E fala sobre algumas atualizações Então, aí você ganha esse jipinho Renegade aqui Esse carro tem como você liberar, mas eu vou deixar pra liberar quando for Tenente, né Essa barcona aqui Tem outra barca também, que é uma Duster Tem a outra barca, que é um Ah, esqueci o nome desse carro Eu sei que é da Vox, mas eu esqueci o nome Amarok Amarok É, tem que arrumar isso aqui, né, pra não ficar olhando de Badu Uch, começa a jogar o jogo, já começa a achar os bugs Olha, o personagem Tá legal Tá maneirinho A arma ali, o coldre dele Colete Não sei se pra frente vai ter sistema de arma, né Tiro de arma Então ali eu vou ali ver Nossa, a câmera tá Tá entrando em lugares que não deveria entrar Tem que ser corrigido E pessoal, mais uma vez Eles colocaram dois analógicos Dois Tudo bem, né, que não tem sistema de combate De armas Não tem como você mirar Então, enquanto tiver só assim Um personagem andando assim de boa Tudo bem, os dois analógicos Mas depois que tiver Sistema de armas Se for ter sistema de armas Eles tem que deixar um analógico E aqui pra gente virar a câmera Tem que ser na metade da tela do celular Igual é na maioria dos FPS E dos jogos, né A maioria dos jogos também Aqui são as setas Vocês já conhecem o padrão DG De Modelos 3D de veículos, né Que eles usam Praticamente menos polígonos, né Pra deixar o jogo leve Mas em compensação, né Aqui, pelo que eu tô vendo O farol do carro é 3D O farolzinho dele aqui é 3D, ó Dá pra você perceber que é um 3D Mas aqui, esse farolzinho aqui de trás Meu amigo É um patrão de parede colado É isso, cara Pra deixar o jogo leve, né Quem sabe um dia você faz um jogo pesado Bem modelado Tipo o Car Parking Multiplayer Que é um jogo muito bem modelado Os carros Tudo nos carros é 3D Né A rodinha, pelo menos, é 3D, ó Dá pra você perceber que é 3D Pelo menos Eita, esse motorzinho acelerado aí, hein Meu Deus Tem câmera em primeira? Tem câmera em primeira Esse volante aqui Eu não sei se é 3D, não, hein Tá na dúvida, hein Acho que não é, não Aqui dentro tem algumas coisinhas 3D Poucas coisas E é isso aqui O carro aqui Deve ser olhar lá pra trás Não tem retrovisor Mais um jogo sem retrovisor Ou será que tem? Troquei a resolução aqui no Ultra, hein É, mesmo no Ultra não tem retrovisor Um pouco triste, né Isso Qualidade do painel Tá cagada Deve ter uma qualidade melhor Qualidade Do volante do carro Tá cagado Deve ter uma resolução Muito melhor Não, não Se quer modificar a pintura Vamos dar uma olhadinha, pessoal Ah, tá Aqui eu tenho que pôr Esses skins, né Tá bom Como o jogo lançou hoje Então acredito que ninguém Esteja fazendo as tesouras ainda Ah, o olhinho aqui, ó Que a gente vai jogando no PC Ah não, dá pra jogar até meio assim, ó Deixa eu ver se a caminete Que atende errado Pô motorista Habilitação e documento do veículo, por favor 70 anos o velho É habilitado? Não É embriagado Desce do veículo aí Que a gente vai fazer o teste do bafômetro aqui Com o seu Pode ser Não tem embriagado Não tem habilitação O nome dele é Max O modelo Relux Você vai receber essa multa aqui Por essa infração Tá bom? Aí o carrinho some Depois que leva a morto O carrinho some Beleza Vamos dar uma manhada aqui Nossa, agora que eu percebi A textura Nossa senhora A textura tá cagada Textura aqui da polícia no vidro Nossa, tá bem cagado Olha a renderização aqui Como é que foi? Fou no máximo Seguridade Deixa eu deixar aqui no meio O gráfico tá no ultra Pessoal Tá no ultra Deixa eu colocar aqui Nesse aqui É É Essa sirene não é do Brasil, né? Cara Eu nunca vi um carro da polícia Do Brasil Fazer esse aqui, ó Mas tudo bem, né? Esse jogo aqui Aparentemente Não passa no Brasil Porque essa sirene não é do Brasil De jeito nenhum O que é isso aqui? Procurar Sirene? Seja lá Vai para o GPS Que você vai tá chegando No local onde a gente recebeu Ação por isso aí Vem Bora O que é isso? Os caras não saem da frente quando você está aqui sirendo ligado, é complicado, é triste O que é isso? 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 normal nesse modelo aqui, com as roupinhas aleatórias, às vezes é mulher, às vezes é homem, às vezes está do lado direito, às vezes do lado esquerdo, às vezes são dois pessoas, aqui já está com a roupa da cadeia, é uma ideia que estou dando aqui para a DG, no futuro, deixar esse jogo top. Ah, 4K Full HD esse mapa, 4K Full HD Aqui é como se fosse a central da rota daqui de São Paulo, muito parecido com a rota de São Paulo, né, que é o quartel lá da rota, a gente entra aqui dentro, tudo bem que aqui dentro é bem menor do que da rota de verdade, mas é só uma inspiração né, quando a gente prende a gente ganha bastante dinheiro hein, caramba! Vamos testar o Renegade né, vamos lá, tinha que ter, o pessoal da DG tinha que ter um lugarzinho no mapa, pode ser que na base mesmo, para a gente poder trocar o carro sem precisar ficar vindo aqui para o menu inicial, entendeu? Vamos pegar aqui agora, aqui está melhor, quer dizer, está 4K Full HD né, interiorzão aqui, mas é um carrinho diferente né, um carrinho novo. Tinha que ter outra luzinha, não só aqui em cima do Giroflex, e sim embaixo também do carro, tudo. Vamos ver aqui, a seta é padrãozão. Ah é, os farol eu não testei, mas está aí o farol. Esse carro parece ser mais potente. Ó a Relux. Eita, bati na Relux. A gente tem que ter um parceiro né, para trabalhar junto com nós né, ele está sozinho. Faltores já, habilitação e documento do veículo, por favor. Desce do veículo aí que a gente vai fazer o teste do bafômetro aqui com o Silvio, pode descer. Eita, tem que prender? Perdeu, você está sendo detido aí por ter cometido essas infrações graves. Vambora, fechar o vídeo com chave de ouro. Vendendo vagabundo. Vambora. Pronto, ganhamos uma grana e ganhamos XP. Então é isso pessoal, valeu, falou e até o próximo vídeo.